Para compor o painel 2, painel Alamis, o impacto do metrô no desenvolvimento urbano. A Associação Latino-Americana de Metrôs e Subterrâneos apresentará neste painel casos que relacionam a implantação de sistemas sob trilhos com o desenvolvimento urbano em cidades latino-americanas e da Península Ibérica. Convidamos o coordenador deste painel 2, o senhor Constantin Della, chefe da Secretaria-Geral da Alamis, o senhor Jorge Delgado, presidente do Metrô do Porto, Portugal, que abordará o VLT como motor para o desenvolvimento econômico de uma cidade de médio porte. O senhor Roland Zamorra, gerente de estudos do metrô de Santiago, que abordará o tema a estratégia da comunicação com a comunidade do metrô de Santiago. O senhor Juan Álvaro Gonçalves, especialista de planejamento do metrô de Medellín, Colômbia, que abordará as mudanças nos bairros em desenvolvimento pela introdução do VLT. E, ao final deste painel, o senhor Constantin Della, chefe da Secretaria-Geral da Alamis, fará o lançamento da estratégia Alamis do Brasil, porque o desenvolvimento de projetos de transporte sob trilhos é a melhor opção para a sustentabilidade das grandes cidades latino-americanas. Coordenador, por favor, a sua palavra. Muito obrigado. Já é a quarta vez que estamos aqui presentes na Semana Metro Ferroviária. Para não perder mais tempo, vou convidar diretamente o senhor Jorge Delgado, que nos visita a cidade de Porto, em Portugal. Ele é presidente do Conselho de Administração e CEO do Metro do Porto, e presidente não executivo das empresas de transporte público rodoviário do Porto. Ele é mestre em engenharia civil e tem o grau de doutor da Universidade do Porto. Obrigado. 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 Muito bom dia a todos. Começava por agradecer o convite para estar aqui hoje, em particular de sacar o agradecimento ao Pedro Machado, que está agora ali a subir as escadas, ao Constantino e também ao Conrado, que nos vai organizar em uma visita ao VLT de Santos. Muito obrigado a todos. É com muito gosto que aqui estou. Eu sei que é mais fácil um português entender o português do Brasil que o contrário. Vou tentar dar uma voltinha ao meu português, a ver se fica um pouco mais fácil de entender. Quando me convidaram para estar aqui presente, o desafio foi tentar apresentar um pouco da nossa história, da nossa experiência, do impacto que um sistema metro ferroviário como o que temos no Porto, qual foi o impacto na cidade, quais foram as transformações, como é que ele está organizado, como é que nós funcionamos, que resultados temos, que investimento fizemos. Enfim, é um tema muito grande que em 20 minutos é difícil de expor. E parece-me que, desde logo, a primeira ideia seria mostrar este pequeno vídeo para vermos que tipologia de sistema metro ferroviário estamos falando. E este vídeo quase bastaria, eu poderia dizer obrigado pela vossa presença e saía, porque já mostrei quase tudo o que é na realidade do sistema. Uma imagem vale mais que mil palavras. Mas, enfim, eu tentarei passar por alguns aspectos mais relevantes, deixando em aberto depois todas as questões que possam colocar no final ou fora desta sessão, tentando partilhar convosco a nossa experiência. Comecemos por... Comecemos pelo princípio, como deve ser. O nosso sistema é um sistema que funciona na área metropolitana do Porto. Portugal é, como é sabido, no Ocidente da Europa, e o Porto, isso talvez nem toda a gente saiba, é uma cidade ali no Norte, a segunda maior cidade do país, e a área metropolitana desenvolve-se em torno da cidade do Porto. Na realidade, esta área tem 17 municípios, cerca de 1,7 milhões de habitantes, e o nosso sistema de metro funciona apenas em 7 desses municípios, que, apesar de tudo, reúnem 1,3 milhões, ou seja, a grande maioria da população. É certo que estamos falando, como é sabido, de uma cidade de médio porte na Europa, que nada tem que comparar com São Paulo ou Rio de Janeiro, estamos falando de outras realidades. Como é que a empresa Método Porto, que estou liderando, funciona? Como é que ela está organizada? Ela é uma empresa 100% pública, não tem capital privado na empresa, sendo que 40% é detido diretamente pelo Estado português e mais 16% pela empresa dos autobuses e 3% pela empresa do caminho de ferro, dos trens, de onde o Estado diretamente tem 60%. Os outros 40% são pela área metropolitana e pelos municípios que servimos, sendo que eles participam de uma forma no planeamento da decisão, mas não aportam financiamento para o funcionamento da própria empresa. É o Estado que acaba por aportar todo o financiamento. A Método Porto, enquanto empresa, faz, no essencial, estas quatro ações. Gere uma subconcessão, porquê? Porque o operador do sistema não é diretamente a Método Porto que faz, é um operador privado que o faz, e faz a operação e faz a manutenção dita ligeira, corrente, a do dia a dia. Estes contratos de operação têm apenas 5, 6, 7 anos. O nosso operador vai terminar em abril e estamos em licitação para ter um novo operador em abril de 2018. Portanto, prazos curtos, no fundo, os recursos fundamentais perduram no tempo, os agentes de condução, os maquinistas mudam de operador em operador, e o operador o que traz é a sua agilidade de contratação pública, que uma empresa pública não tem, e traz também a possibilidade de contratar serviços que são passíveis, de não serem executados sempre pelas mesmas pessoas, nomeadamente ao nível da manutenção do próprio sistema. Um dos trabalhos principais da nossa empresa é gerir este contrato. É um contrato muito musculado, do ponto de vista de indicadores de controle, dos famosos KPIs, dos Key Performance Indicators, e tem, portanto, é a garantia que o sistema, ao fim de 15 anos, continua praticamente novo, em condições de utilização perfeitas, com a manutenção muito de cuidado. E, portanto, esse é um trabalho árduo, que só é possível porque temos equipas técnicas muito musculadas também. Para além disso, fazemos de forma direta a gestão da manutenção pesada, de ciclo mais longo, que não cabe nestes 5, 7 anos da construção da operação. Tratamos de gerir os projetos de expansão da rede e tudo o que é inovação e desenvolvimento somos nós que lideramos. Bom, a nossa empresa, então, para fazer este trabalho é composta, enfim, de uma forma normal por um conjunto de estruturas de staff e depois por departamentos técnicos, departamentos técnicos que se organizam desta forma em infraestrutura, sistemas técnicos, exploração e uma parte administrativa. Temos apenas 80 efetivos e dos quais, uma apresentação muito elevada, a 72% são quadros técnicos superiores, o que significa que só fazemos trabalho de alto nível, vamos dizer assim. Vamos contar um pouco da história. A história passa para todos. Eu também passei por esta fase e agora estou mais nesta. E a cidade do Porto também foi evoluindo. E se olharmos para o passado, a ponte Luís I, que é uma ponte desenhada pelo Eiffel, onde passava nos anos 80 um autocarro, um base deste tamanho, foi substituída hoje por um BLT, o nosso Metro, e já vou explicar porque chamamos o Metro 1VLT, que está operando na mesma ponte e, portanto, uma transformação significativa, uma mudança de capacidade muito significativa, um autobus que pode levar 80 pessoas para um veículo duplo em BLT que pode levar 500. É esta a história, é esta a evolução, positiva nos dois casos, no anterior e neste também. Isto foi feito muito rápido. Em quatro anos apenas, desde que adjudicámos o início das obras, entramos em operação. E em seis anos apenas, concluímos toda a primeira fase do Metro do Porto, que compreende 60 quilómetros da primeira fase de linhas. Não havia nenhuma 60 quilómetros. Já irei mostrar um pouquinho mais disso. Estas seriam algumas datas, mas eu acho que o slide, agora, o seguinte, mostra melhor. Nos anos 90, foi o período da constituição da empresa Metro do Porto, das grandes decisões, da discussão política, vamos fazer, não vamos. Lançaram um concurso para a construção e concessão do sistema, o que aconteceu em 98, e aí sim, depois de adjudicado este contrato, em quatro anos, em 2003, foi o início da operação comercial, com a primeira linha, e em 2006 estava concluída a primeira fase. Portanto, em seis anos, se construíram os tais 67 quilómetros de linhas. É evidente que a estrutura metropolitana dos municípios que servimos, se concentra muito em torno do grande centro urbano que é o Porto, os filucos são muito pendulares para o Porto, e depois dentro do Porto também, para além de que vamos ainda, aqui à norte, a dois municípios mais à norte, e a razão fundamental para isso é porque uma parte do crescimento do VLT teve a ver com o aproveitamento de linhas ferroviárias antigas, que não serviam mais bem à população, eram linhas de bitola reduzida, com pouca capacidade, a diesel, que, a ser renovadas, foram transformadas em VLT. De facto, nós tínhamos os mesmos problemas de todas as cidades nos anos 90, a frota de autobuses muito pequena e pobre, com a perda de sol, autobuses e poucos, nas cidades, do ponto de vista suburbano, também algumas linhas de autobuses e umas linhas ferroviárias já muito ultrapassadas, e o número de veículos automóveis aumentava drasticamente, em particular no acesso ao grande centro que é o Porto. O projeto, então, evoluiu, como eu disse, entre 99 e 2006, fazendo as primeiras 5 linhas 60 km, sendo que 8 km eram subterrâneos, 71 estações. O nosso esquema de rede é uma rede radial que converge para o Porto, que vem do lado norte, que vem da de Póvo, a Vila do Conde, e vem também aqui da Maia, esta linha toda que está aqui não foi toda feita, e em boa hora, porque aqui não havia gente, de Matosinhos também, e depois, esta linha radial é cruzada com uma linha transversal que faz a ligação à margem sul do Rio Douro, onde está a segunda maior cidade da área metropolitana, que é a Vila Nova de Igaia, onde estão as caves do Vinho do Porto, que muita gente já deve ter ouvido falar, e onde mora muita gente e que interage de forma muito importante com a cidade do Porto. Isto era a realidade em 2006, em 2017, hoje temos mais uma linha, que é esta linha, este esquema pictográfico aqui mostra um pouco o que eu estou a dizer, a linha radial, as ligações às cidades limite, o atravessamento com a linha amarela atravessando aqui o Rio Douro para a sul, e apareceu mais uma linha, que é uma linha laranja, ligando mais uma cidade que compõe a área metropolitana, e com isto, fichando 67 quilómetros, 6 linhas, 82 estações, é o que temos hoje na nossa vida. Bom, o desenvolvimento do projeto teve que abraçar diversas dificuldades e também diversas oportunidades. Entre elas, foi preciso duplicar as linhas ferroviárias antigas, que eram linhas simples, transformá-las em linhas duplas, fazer a ligação aos principais centros que estavam aparecendo, foi na altura que apareceu o Estádio do Dragão, do Porto, para o Euro 2004, foi preciso criar uma ligação até lá, ligar o aeroporto, fazer a ligação a sul, tudo isso eram objetivos fundamentais a cumprir para que o sistema cumprisse a sua função. E agora talvez o principal desafio, que era, tudo isso para ser conseguido, era preciso combinar diferentes realidades. E não há muitos exemplos que eu conheça desta dificuldade em outros métodos de outras cidades. Nós tivemos que combinar, como disse, a ligação suburbana, transformando linhas simples em linhas duplas, fazer uma intervenção criando linhas completamente urbanas, como são os trambias, temos funcionamento em canal dedicado, onde só anda o nosso metro, mas também temos numa rua, pelo menos, a partilha do canal com o veículo automóvel, e portanto, esta é uma realidade muito diferente desta, diferentes velocidades, diferentes condições, e também um grande, oito quilómetros, nove quilómetros, digo, de trilhos enterrados. E portanto, com o mesmo veículo, com o mesmo sistema de sinalização, com o mesmo sistema de apoio à exploração, com tudo igual, servir estes três diferentes tipos de funcionamento. Foi um desafio na altura que funcionou bem e que tem funcionado bem até hoje, mas daí a razão por se chamar metrô, porque a partir do momento que temos zona de túnel com as características idênticas à de um metrô, com níveis de sinalização CIL 4, tal como qualquer metrô, com velocidades elevadas, com sinalização orientada por Automatic Train Protection, ATP, full ATP, nem é um tramvia, nem é um metrô, é uma mistura e a população, como em Lisboa havia um metrô, achou que era melhor chamar metrô também no Porto para ficar uma coisa igual entre as duas cidades. Mas enfim, nem sempre à primeira vista ao ver os veículos que passam com pantógrafo se compreende porque chamamos metrô um sistema que parece mais um VLT. Mas na verdade tem uma parte que funciona analogamente muito parecido com o metrô. Na altura foi criado um sistema de bilhetes sem contacto, na Europa foi um projeto pioneiro permitindo utilizar o mesmo cartão sem contacto nos três modos principais, nos BAS, no comboio, no trem e também no nosso sistema. Teríamos muito para falar aqui dos projetos que temos hoje de desmaterialização. Este é um sistema de bilhetes complexo porque a nossa rede é muito grande e com distâncias muito diferentes. Temos viagens de 2 km, de 5 ou de 30 km quando vamos para a Norte. e portanto o preço tarifa não pode ser plana. Tem que ter um zonamento e portanto você tem que decidir se vai comprar o Z2, o Z3, o Z4 e nem sempre é fácil. Uma das dificuldades de acesso ao sistema por parte das pessoas é compreender como ele funciona o tarifário. Nós estamos tentando simplificar agora com uma aplicação que vai ser implementada a partir do final do ano onde a pessoa não vai ter que se preocupar com isso. Vai fazer uma validação porque nós temos um sistema aberto sem torniquetes, sem barreiras. É o cidadão que tem que validar a entrada e passar a ceder ao sistema. Então a pessoa vai validar entrar no sistema e no final do mês vai receber a conta de mobilidade que será a conta otimizada que poderá ser feita. Enfim, seria um tema longo que não tenho tempo para abordar. Ainda 5 minutos. Ok. O financiamento foi multifacetado de várias origens. O Estado tem alojado a principal cota de financiamento. Não é o aspecto mais interessante. Sabemos porque estes sistemas são os sistemas mais interessantes para as cidades onde possamos ter circulação à superfície nomeadamente onde podemos ter uma parte grande do sistema em light rail transit ou VLT como queiram chamar porque são veículos com 75% de vidro portanto tem que viajar à superfície e é mais confortável para o cidadão viajar à superfície que é enterrado. Tem custo de investimento mais baixo o tempo de implementação mais rápido por isso demoramos só 6 anos a fazer 67 km. Uma grande capacidade de transporte de qualquer das formas em zona enterrada conseguimos transportar mais de 12 mil pessoas hora sentido e é isso. Olhando um pouco vou acelerar um pouco para cumprir o tempo onde é que estamos hoje disto eu já falei temos uma evolução de crescimento de procura que naturalmente teve um exponencial a partir de 2006 estamos o ano passado terminamos com 58 milhões de clientes por ano e este ano vamos atingir seguramente os 60 milhões estamos crescendo continuamente com taxas de ocupação interessantes sendo que no centro são as taxas mais elevadas um perfil de clientes em que mais de 50% são sexo feminino é interessante e com idade média baixa público jovem e com elevado nível de formação este é o que os inquéritos nos transmitem ou seja as pessoas mais idosas tendem a usar mais o autocarro e menos o sistema de método um sistema que teve já vários prémios eu destacaria aqui o primeiro que foi o prémio do financiamento da primeira frota da Eurotram depois aqui em 2008 o prémio da OITP com o Best New System o melhor sistema novo na altura foi ganho e mais recentemente o prémio da arquitetura recebido pelo arquiteto Souto Moura que é um Pritzel Award e que eu penso que compartilhamos aqui com Medellin inclusive esta situação estamos com taxa de cobertura de receitas operacionais de 93,5% isto é o primeiro semestre de 2017 uma receita de 42 milhões e estes custos diretos com a operação são no fundo os custos diretos com o operador o tal subconcessão mais a fiscalização de títulos pois um conjunto de custos adicionais que são aqueles que nós gerimos diretamente a taxa de cobertura compara bem com sistemas na Europa enfim no mundo um pouco por lá são dados do ITP que nós encontramos e que permitimos comparar os velhos casos de Hong Kong que já foram aqui referidos hoje que são situações excepcionais do ponto de vista benefícios sociais que é muito importante relembrar sempre porque ganhos de tempo têm um valor incomensurável e de acordo com as normas europeias a forma de os calcular nós temos 159 milhões de euros por ano de ganhos de tempo e de 11 milhões de euros por ano de ganhos de estacionamento o que dá cerca de 121 euros por ano por habitante da área ou 1.100 euros por utilizador do sistema os ambientais são evidentes eu vou passar um pouco à frente e dizer que os benefícios sociais ambientais até 2030 estão estimados num estudo que fizemos com a Universidade do Porto em cerca de 3 bilhões de euros isto é um dado relevante porque é de facto são ganhos reais vamos agora expandir vamos criar uma linha nova aqui no Porto fazendo o início do que será uma circular e uma extensão à sul de Gaia na linha amarela em que ponto estamos um investimento de 200 mil milhões de euros aos 5,63 km está tudo aprovado estimamos 33 mil clientes por dia está em concurso projeto esperamos lançar concurso para a construção daqui a um ano mais ou menos e construir entre 2019 e 2022 este é o nosso planejamento a terminar apenas um pensamento um desafio uma inquietação e também um motivo de orgulho para nós quando pensamos na sociedade em que vivemos os valores que nos movem eu talvez perguntasse a vocês qual é aquele que mais prezamos eu penso que ninguém tem dúvida que será a vida eu não quero que um bandido me mate ou que tenha uma doença claro não há dúvida mas a seguir a isso esse é demasiado básico eu acho que é liberdade pensar em passar um dia só na prisão uma semana na prisão é algo perfeitamente inconcebível deve ser muito duro muito difícil de aguentar vemos ali duas pessoas que estão conduzindo seu automóvel no tráfego e eu pergunto onde é que eles estão eles estão fechados num espaço bem pequeno eles estão sozinhos lá dentro não tem mais ninguém estão lá todos os dias várias horas todos os dias e não podem sair de lá então eles estão onde? estarão perdidos no trânsito ou serão na prisão? eu acho que estão mais na prisão bom esta é uma graça para nos lembrarmos todos que dar qualidade de vida dar liberdade aos cidadãos que servimos é de facto aquilo que nós procuramos e estou certo que é aquilo que nos move a todos que aqui nos encontramos muito obrigado aplausos aplausos e aí